Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres e existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão. Sucesso não é algo que acontece com você assim, né? Ih, tive sucesso. Não é assim que funciona. Você decide ter sucesso. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Porque é muito fácil você saber que... Ah, eu decidi ter sucesso. Eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Essa é a pergunta. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. Será que você precisa comer três, quatro vezes por semana pizza? Não. Refrigerante? Cerveja? Não. Tudo faz mal para você. Você sabe disso. E o teu corpo tem que estar firme. Não existe mente e corpo. Existe mente e corpo. Tudo junto. Então, quando você olha e fala. Ah, eu não vou comer essa pizza. Porque isso aqui vai me fazer mal. Já comi ontem, comi anteontem. Eu não vou comer. Você está decidindo que eu sou só. Você está deixando a mediocridade longe de você. Sempre que você fraqueja, a mediocridade se aposta a você. E quando ela se apodera de você, quando ela começa a tomar conta de você, você está levando a promessa que você fez para você mesmo, que foi de ter sucesso. De chegar onde você quer. Não interessa o que você vê em volta de você, se é a roupa ruim, se é a parede ratada, se é o carro que não pega. Não interessa. A grandeza está dentro de você. Está fora de você. E se você for grande aqui dentro, dentro do seu coração, tudo ao redor vai ficar menor. Vai ficar chegante.